Salve, salve galera, tudo certo aí? Espero que sim, sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Vídeos aqui todos os dias a partir das 11h30 da manhã, encontro marcado com você e seu smartphone Android. Seguinte, tem uma notícia rodando aí na internet aí que é, o WhatsApp vai funcionar sem conexão com internet. Isso é verdade? Isso é mentira? Bom, isso que nós vamos saber hoje neste vídeo. Então eu já peço pra você, se você é novo por aqui, se inscreva e seja feliz aqui no nosso canal. Se você já é aqui da casa, deixa aquele like aí pra nos incentivar a fazer sempre vídeos bons para vocês, beleza? Bom, seguinte então pessoal, WhatsApp sem internet. O que que tá acontecendo aí? Que notícia é essa que tá rodando aí na internet aí há vários dias já, né? Esse rumor aí. Bom, o que eu vi foi uma notícia, ou seja, um rumor de que o WhatsApp funcionaria sem internet. Porém, não tem prints para provar esse rumor, né? Entre essa mudança que estaria acontecendo com o WhatsApp, permitiria que o WhatsApp fosse utilizado no PC através de um app instalado pela loja Windows 10, né? Plataforma Windows. Sem a necessidade de o app do smartphone estar online. Ou seja, esse aplicativo para computador que o Windows 10 ia disponibilizar na sua loja não é o WhatsApp Web, tá ligado galera? Que é aquilo que a gente utiliza no navegador. Não é. É um aplicativo próprio para o Windows, tá ok? Bom, e circulou na internet uma notícia de que isso faria o WhatsApp funcionar sem internet. O que naturalmente não é o caso. Esse novo rumor, que não é tão novo assim, né? Já houve várias notícias sobre isso. Ele explica que o WhatsApp deverá eventualmente permitir que você use uma versão no desktop do app sem ficar com o smartphone conectado ao app ao tempo todo. Isso mesmo. Em outras palavras, o aplicativo do Windows 10 funcionaria mesmo que o seu celular estivesse sem conexão com internet móvel ou Wi-Fi. Ou mesmo estivesse completamente desligado devido, por exemplo, a falta de carga na bateria. Dessa forma, as mensagens salvas no aplicativo do computador do Windows 10 ficariam salvas no PC e seriam sincronizadas com o smartphone assim que o smartphone se conectasse com a internet. Então, é isso que aconteceu. Eu espero que tenha esclarecido vocês aí sobre esse fato, sobre essa notícia que está circulando aí na internet. Tá ok? Tô respondendo essa pergunta porque muitos, muitos, muitos já me perguntaram isso. Inclusive no meu Instagram, se você quiser também ir lá no meu Instagram. O vídeo é esse aqui, ó. Tá ok? Tem bastante gente que faz perguntas lá. É claro, não dá pra responder todo mundo. Mas sempre que dá, a gente responde lá. E essa aqui é uma das perguntas. E o WhatsApp sem internet? Como vai funcionar? O que que tá acontecendo? Então, eu trouxe aqui um vídeo pra vocês. Pessoal, amanhã eu tô de volta. A partir das 11h30, então, aqui no Encontro Marcado. Firmou? É nóis. E já vou preparar o próximo vídeo aqui agora, né, brother? É isso. Fique com Deus, então, sempre. Valeu!